Atenção Brasil, hoje, domingo, vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e quatro, excepcionalmente, às dez da noite, na tela da TV Goiânia Band, canal onze, TV aberta, e pela Sky em Rede Nacional, Podca Liberados, com a segunda e última parte da entrevista exclusiva e bombástica com o consagrado cantor goiano Leonardo, hoje, domingo, dez da noite. Assim vou vivendo, sofrendo, querendo esse amor doentio, mas se eu falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio.